Olha a chuva forte desta terça-feira provocada pela formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul causa transtornos a moradores da serra em São Francisco de Paula desde a noite da última sexta-feira a passagem de pedestres e veículos pelas barragens do Salto e do Blang está interditada devido ao fluxo de água que corre no local De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, o município registrou em 72 horas 68 milímetros de precipitação As duas barragens são administradas pela SÉ, a do Salto fica na Estrada da Barragens e a do Blang na RS-235 Apesar do volume de água, as estruturas funcionam normalmente, segundo a Prefeitura de São Chico Para a moradora da cidade, Patrícia Viale, o fato de setembro ser um mês chuvoso, já por característica natural na região, preocupa O que me preocupa nesse volume de chuvas que aumentou muito neste ano são as mudanças climáticas causadas por nós e nossas relações de consumo Olhar para esta água toda na barragem do Salto me faz pensar em como é importante revermos nossa relação com a natureza E isso tem que ser urgente Avalia 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 Avalia